Vamos voltar com a Ariane Cândido, ela está em Abadiânia, né? Ela está acompanhando aí, só pra você que está ligando a TV agora, a Ariane estava no batalhão da polícia em Abadiânia, aí de repente os policiais receberam a informação de que tinham desligado uma câmera de segurança de uma chacra. A Ariane está nessa chacra e vai trazer pra gente aí. Vamos ver a imagem que foi recuperada? Cadê a imagem? Mostra pra gente aí. Essa é a imagem. Essa é uma pessoa, não se sabe quem é, né Ariane? Sabe que é uma pessoa que teria desligado a câmera, mas não sabe se é o Anderson, né? Exatamente, não se sabe quem é essa pessoa, mas a câmera que captou essa imagem é esta daqui, ela está instalada na área da chácara. Então essa chácara fica bem nas margens da BR e eu vou mostrar o caminho que essa pessoa fez. Aqui é a área, né, como a gente está mostrando, e a pessoa passa exatamente neste lugar aqui, ó, Lars. Ela passa por aqui e pega essa imagem que nós estamos mostrando deste homem vestido de azul, ele passa por esse caminho aqui, até que a câmera não consegue pegar mais, até porque essa é a última, a última, o último frame, a última imagem que a câmera captou, porque logo depois corta o sinal. Então não sabe se alguém cortou o sinal de propósito, se foi uma queda de energia, o que aconteceu. O fato é que até agora a câmera não voltou a funcionar e ele passa por esse caminho e daqui não se sabe para onde essa pessoa foi, porque pode ter ido lá para baixo, pode ter ido, né, para vários lugares. Inclusive a polícia militar, né, que esteve aqui, eram três policiais militares, eles foram lá para baixo, onde a gente vai mostrar agora, e eles olharam lá, deram uma varredura, né, no lugar, mas não encontraram nada. E a gente vê que tem bastante mato lá para baixo, muitas árvores, né, uma mata praticamente fechada. e agora essa imagem, né, já está com certeza na mão da polícia civil, que vai fazer aí as análises técnicas, né, que tem todo um aparato técnico, um aparato técnico de tecnologia também, para poder saber se condiz, se pode ser o Anderson ou não, se condiz com as características físicas dele ou não. Mas a imagem é essa que foi captada, é a última imagem da câmera de circuito, que passou nessa chácara aqui, bem às margens da BR, em Abadiânia. Enche a tela com a imagem, Dudu, esse texto que aparece aí, o dispositivo, né, na verdade é quando desligam a câmera, aparece isso aí no visor, lá na tela, né, então agora vai se investigar o quê? Se alguém cortou o sinal, se cortou o fio, se alguém desligou a câmera de alguma forma, ou seja, essa imagem, então, Ariane, seria da pessoa, mas por enquanto ninguém afirma que seria o Anderson, né? É, não dá para afirmar, né, Oluares, essa imagem, ela foi captada, foi a última, né, captada pela câmera de segurança aqui, foi hoje ainda, então o dono da chácara, que nem aqui em Abadiânia estava, estava em Anápolis, ele é de Anápolis, e ele veio para cá, para poder auxiliar nas investigações, porque qualquer informação desse tipo, deve ser passada à polícia, isso é até importante a gente passar aqui na televisão, porque qualquer informação é bem-vinda, né, desde que a pessoa não esteja passando trote, porque isso atrapalha demais, é bom as pessoas terem essa noção, né, viu alguém realmente parecido, teve algum, algo suspeito, uma chácara foi invadida, então essas sim são informações relevantes para a polícia, e no caso desta informação em que a gente está aqui agora, que foi averiguada pela polícia militar, algumas, essa imagem foi colhida, já foi passada para a polícia civil, né, então a gente está aqui, no momento, é, aqui, neste lugar, em que essa pessoa passou, não se sabe quem é, então vai ser analisada, e essas características físicas, apesar que a imagem é bem ruim, né, Oloares, mostra mesmo que a pessoa está de azul, e que ela está a pé, passando aqui, uma informação que a gente até pegou com o dono da chácara, é que nada está revirado, então a chácara, ela não foi, a casa, né, a sede, ela não foi arrombada, não, não levaram nada daqui, não sequer mexeram nos utensílios de cozinha para comer, então está tudo da forma como o caseiro deixou, o caseiro desse lugar saiu justamente com medo desse caso do Anderson, ele tem criança, tem esposa, e já ligou para o patrão dele e falou, ó, não vou ficar aqui não, né, estou com medo, e daqui ele já foi para outro lugar, deixou o lugar abandonado, porque não dá, né, para poder contar com a sorte numa situação dessa, em que as pessoas realmente ficam com medo, e isso tem acontecido com outros casos aqui próximos também, viu, Aloares, pessoas que estão saindo das chacras, das fazendas, deixando o lugar sozinho, porque prefere buscar segurança na cidade, em algum hotel, na casa de algum parente, justamente por causa do medo que uma situação dessa deixa nas pessoas. Ariane, você aguarda então os policiais retornarem dessa varredura, você me chama aqui para ver se os policiais fornecem alguma pista, mais alguma informação sobre a caçada ao Anderson, e a essa pessoa que apareceu na imagem, né, registrada no momento em que a câmera foi desligada dessa propriedade, aí na região de Abadiânia. Daqui a pouco eu volto com você aqui no Balanço Geral.